E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, chegamos ao primeiro vídeo de dois mil e vinte e três, já aproveito pra desejar pra você toda a felicidade do mundo, um ano novo maravilhoso, eh não só pro São Paulinos, né? Se você não for São Paulino, te desejo um ano maravilhoso, mas se você for São Paulino, te desejo mais do que tudo, um ano maravilhoso. Estamos patrocinados pelo esportesbet.io, como sempre gosto de falar, nosso patrocinador, primeiro comentário fixado, você clica e faz o seu cadastro no esportesbet.io. Quero fazer o seguinte nesse ano, agora a partir de hoje voltam os dois vídeos por dia, né? Meio dia e oito da noite. Quero fazer vídeos mais curtos, assim, menos de dez minutos, vou tentar fazer em menos de dez minutos, pra você ficar já informado, dois boletins diários, curtinhos, pra ser que a gente não tem muito tempo a perder, com vídeos longos, então acho que quanto mais sucinto for o vídeo de melhor, então já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, mas você já sabe, meio dia e oito da noite, todos os dias. E eu quero também dizer pra vocês o seguinte, na Copinha faremos o esquema de jogo normal, lives do intervalo no canal Barolo Lives e também vídeo pós-jogo, vai ter vídeo normal, meio dia, oito da noite e também mais esse vídeo, vamos produzir bastante conteúdo esse ano, tá? Também quero falar do Anfut, nosso melhor aplicativo futebol pra celular, você acompanha as notícias da Copinha também, futebol internacional do seu time, do São Paulo, de todos os times que você quiser, no melhor aplicativo de futebol pra celular, tá? No primeiro comentário, primeiro link da descrição, você clica abaixa totalmente de graça, se olhando aqui embaixo, ó, já vai tá lá, tá? Todas as informações, o Futebol tá com a gente esse ano também. Vamos lá, gente, Copinha começa hoje, o São Paulo, o São Paulo estreia na quarta-feira, vinte e um e quarenta e cinco, é, sede em Marília, cinco, é, edição de número cinquenta e três da Copinha, são cento, quer ver? É time demais, gente, tem time pra caramba, eu até separei a quantidade de times aqui, que é absurdo, é um número de time que é inacreditável, são cento e vinte e três times, que é, é, nessa, nessa Copinha, e tem cento e vinte e oito times, desculpa, edição de número cinquenta e três, começa hoje, e aí vai até o dia vinte e cinco de janeiro, tradicional, né, dia aniversário de São Paulo, e eu não sei você, eu sempre me confundo, porque a gente tá acostumado com campeonatos assim, né? Fase de grupos, aí, quartas de final, oitava, semifinal, Copa São Paulo, como tem muito clube, muita sede, tem jogo que não acaba mais, são sete fases, a primeira vai de hoje, dia dois, até o dia onze, aí a segunda fase acontece entre os dias doze e treze, porque aí, assim, o primeiro do grupo A pega o segundo do grupo B e vice-versa, né? O primeiro do grupo B pega o segundo do grupo A, e aí vai na sequência, grupo B, grupo C, grupo Z, até o final. Aí a terceira fase acontece entre os dias quinze e dezesseis, são jogos entre os vencedores desses confrontos, do primeiro e segundo de cada grupo. Aí sim começam as oitavas, só no dia dezesseis e dia dezessete de janeiro, aí as quartas de final acontecem dia dezoito, dezenove e vinte, semifinais dia vinte e um dia vinte e dois, e aí a grande final no dia vinte e cinco. Só lembrando você, a Sport TV vai transmitir a grande maioria das partidas, a Rede Vida também transmite alguns jogos, tá? Os jogos do São Paulo, todos os jogos serão transmitidos pela Sport TV. A Copinha vai ter ainda o prêmio Denner, que é pro autor do gol mais bonito, e nem preciso falar pra vocês a quantidade absurda de jogadores que a Copinha revelou. Então, são vários jogadores revelados pela Copinha. A gente sempre fala aqui que a Copinha, eu falo sempre, né? Categoria de base não é pra ganhar título necessariamente pra ganhar título. É lógico que ganhar título é sempre bom, mas eu acho que categoria de base serve pra revelar jogador. Só que a Copinha, como é uma vitrine muito grande pro futebol brasileiro, talvez seja a competição de maior, que tem a maior vitrine do Brasil inteiro, né? Jogadores do Brasil inteiro, eu acho importante ganhar, porque além de dar moral pro pro clube, né? Começa o ano com título, dá moral pros moleques da base, e é importante sempre começar com o pé direito. Aliás, até porque esse ano vai estar junto com o Campeonato Paulista, então eu acho que é legal pra caramba. Sobre o assunto de hoje que eu queria falar pra vocês, o seguinte, esse final de semana eu maratonei a vídeos da SPFC Play, que aliás recomendo pra você, é um serviço super bacana, é um trabalho super bacana, super bem feito. Não vou reproduzir aqui o vídeo porque são conteúdos exclusivos, então eu não vou fazer isso, é um trabalho exclusivo da SPFC TV. Um dos últimos vídeos postados por eles lá, se não me engano foi o último vídeo, mostra o Refis Plus, o refis melhorado, um dos vários equipamentos e é realmente muito bonito, com entrevistas com o Casares, com o Belmonte, com o Fernando Fernandes, que é o médico responsável pelo Departamento Médico do São Paulo, aí falam, vários profissionais falam da excelência, da qualidade dos equipamentos, que agora o São Paulo volta a ser excelência na recuperação de jogadores, inclusive mostra imagem do Anthony fazendo recuperação, que ele tava com o problema no tornozelo, se não me engano, antes dele ser contratado pelo Manchester United, antes dele ir, então são imagens mais ou menos antigas. Eu acho muito legal, é importantíssimo que isso aconteça, porque a gente vem sofrendo, eu tava assistindo uns vídeos antigos do canal, eu falo de problemas do Departamento Médico do São Paulo desde o começo do canal, são problemas muito graves, muito sérios, que vem acompanhando do São Paulo há muitos anos, porque é por causa da decadência do São Paulo, que não é só no, né, é uma série de problemas que acontecem no São Paulo, que acontecem no São Paulo há anos, né, não é à toa que a gente tá aí como coadjuvante dos campeonatos que disputa. A pergunta, eu acho legal pra caramba, importante o investimento, faço alguns questionamentos, primeiro, vai resolver o problema ou é a conversa pra boi dormir? Porque o Cazares fala, ah não, porque agora não só equipamentos, mas profissionais, será que vai resolver? Porque essas imagens do Antony, por exemplo, não são de agora, antes dele ser contratado pelo Manchester United, não são de agora. Então isso vai, isso tá valendo a partir de agora, porque os guerreirinhos voltam hoje, né, se representam hoje, vale a partir de agora ou já tava funcionando? Porque se tava funcionando, não tava funcionando muito bem, né? Porque olha só, quanto tempo o Alisson não joga, você lembra do Alisson, que ele joga no São Paulo ainda? Quanto tempo o Diego Costa não joga desde a final da Sul-Americana, aí descobriram que ele tem que fazer um procedimento, fez o procedimento, já tá funcionando isso ou é a partir de agora? Porque pra mim o que interessa é resultado. Ah, mostrar, é bonito, olha quanto equipamento, aí fala um, fala outro, ótimo, acho legal, parabéns, era uma, uma, um, isso precisava ser feito, só que eu quero resultado, eu quero resultado. Resultado o que que é? Jogador se machucar, não ficar três meses com lesão, com dores musculares, como aconteceu com o André Anderson, vocês lembram disso? Ele tá, ele ficou quatro meses com dor muscular, cadê o Valse, que o Valse não tem mais problema clínico, né? O Valse ele tá recuperado, teoricamente ele tá recuperado, eu quero saber isso, os jogadores vão se recuperar rapidamente, porque o que acontece? O São Paulo vai ter uma vantagem esse ano, começa o ano com uma vantagem, além de ter pré-temporada, além do Rogério ser jogador de velocidade, tem um monte de vantagem aí, é, o São Paulo não trocou a comissão técnica, então a gente não vai ter um novo preparador físico chegando pra desenvolver um novo trabalho, porque o que acontecia? O São Paulo trocava de técnico a cada três meses, a cada três meses chegava um profissional novo com uma outra metodologia de trabalho, eu sou leigo, não sou médico, mas dá pra imaginar, se você muda toda hora o esquema de trabalho, isso vai repercutir na ponta, que é a lesão do jogador, mas eu quero saber, vai recuperar mais rápido, porque a gente vai ficar de olho aqui, e a gente vai ficar cobrando, a gente vai ficar em cima, porque esse frufru, ah, que lindo, maravilhoso, temos um refis, Golden Plus, Mega Blaster, beleza, eu quero saber na recuperação de jogadores, parece, parece não, segundo as informações que eu apurei no final do ano passado, o São Paulo só tem os jogadores que estão recuperando de cirurgia, que é o Diego Costa, que é o Moreira, o Caio, que fez a lesão do ligamento, o resto tá todo mundo pronto pra começar 2023, esta é a pergunta que eu faço, e ficaremos de olho, e ficaremos cobrando, legal, estou aqui enaltecendo, conseguiram fazer o, né, bacana, temos o refis Plus, maravilhoso e tal, só que eu quero saber efetivamente se isso vai funcionar ou não, estaremos de olho, tá? Agora é a hora de você deixar o like no vídeo, que eu não peço no começo, porque é sacanagem, então se inscreva no canal também, a gente volta às oito da noite, se inscreva pra você concorrer a camisa, 480 mil inscritos, se você ganhar aquela camisa de presente, eu vou escolher um ganhador, presente da São Paulo Amanhã do Alfa Shopping, que aliás está com vários produtos do São Paulo em promoção, camiseta regata, camiseta regata de basquete, essa camisa, aquela ali número um, tem várias camisas de goleiro, vários produtos em promoção, tá lá, você confere no link da descrição do vídeo, tá o Instagram pra você ver os produtos, e o WhatsApp, pra você falar com a Jerusa, com a Lore, fala assim, eu vim pelo Barolo, quero aquele atendimento especial, tá bom? E no momento, Maguila, que eu peço pra você, sempre deixe o nome da cidade que você tá, não só a pessoa que você quer o abraço, mas o nome da cidade, tá bom? Um abraço pro Milton, Rogério e pro Estevam, são de Franca no interior de São Paulo, pro Roberto e pro pai Fernando, que assistem a gente do Vietnã, e pro Bruno César de Sertãozinho em São Paulo. Volto às oito da noite, espero você, a gente se encontra às oito da noite com mais informações, tá bom? Fiquei com Deus, aqui na Vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, feliz ano novo, e não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau!